Começando o vídeo aqui na minha lavanderia, gente do céu. Trouxe o cesto de roupa pra cá, separei ali uns paninhos pra eu lavar, mas o que que aconteceu? Começou a chover. Tá garoandinho, mas ainda assim tá chovendo. Então eu não vou conseguir lavar roupa hoje. Eu queria muito lavar roupa hoje, sabe? Porque senão acumula pra outro dia, só que eu acho que eu vou ter que deixar e lavar aí, quem sabe no domingo. Porque sexta-feira é corrido pra mim, não fico quase em casa. Não consigo lavar, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Então vamos seguir o nosso dia aí. Tudo bem, meu filho? Tudo bem? Diz oi aqui pro YouTube, pras meninas. Tá com choro, criança, mas é dorminhoco, gente. Dorminhoco esse cachorro, só dorme o dia todo. Lindo de mãe. Voltando aqui dentro de casa, gente. Agora é umas 11 horas por aí da manhã. Meu esposo não veio almoçar, né? Eu faço só janta e tenho uma armitinha minha guardada pra mim. A casa, assim, ela não tá tão desorganizada, se vocês verem assim, sabe? Hoje, graças a Deus, sabe? Ó, não tá tão desorganizado. Eu tirei lixo hoje, porque aquele lixinho tá lá pra eu lavar. Só que eu não arrumei a cama ainda, porque eu tava fazendo as coisas do Instagram e do YouTube, editando vídeo. Mas o que que acontece, gente? Eu quero manter a casa em ordem. Então, assim, eu vou passar um pano no chão, vou tirar pó de algumas coisas, varrer a casa. Fazer aí essa rotina que a gente faz, né? Pra deixar a casa limpinha. Então eu vou fazer isso agora. E vocês vão me acompanhando. E vocês vão me acompanhando. Me sinto feliz porque eu não dudo de minha força. Te buraste de mim, já se acabou. Trata de festejar. Celebramos o bem-estar. Tantas estrelas brilham. Quero um carro que cola mais. Nada me rompe, não, não, nada me rompe. Trata de festejar. Celebramos o bem-estar. Tantas estrelas brilham. Quero um carro que corra mais. Traigo um fim e depois. Fumo um cabo da cigarro. Tantas estrelas brilham. Tantas estrelas brilham. Me perdo em cidade. Tantas estrelas brilham. Porque vivo, minha vida é entrado Te burlaste de mim, já se acabou Trata de festejar, celebramos o bem-estar Tantas estrelas brilham, quero um carro que cola mais Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos o bem-estar Tantas estrelas brilham, em Marte me espera Mientras rodea, nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrelas brilham, quero um carro que cola mais Gente, depois de arrumar a cama, eu vim aqui pro banheiro, sabe? Vou dar uma limpada Já esfreguei a pia, esfreguei o vaso ali também Mexei bem limpinho, bem esfregadinho Aí agora eu vou limpar esse box E daí eu vou esfregar o chão no banheiro Então essa limpeza aí no banheiro Sempre que dá eu tô fazendo, sabe? Pra manter o banheiro limpinho e cheirosinho E assim, cheiro ruim, né? Música 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 Gente, depois de lavar o box Eu vou utilizar alguns produtos aqui, ó Que boa E detergente Pra lavar lá o chão dentro do box, sabe? Vou esfregar bem Deixar agir aqui o chão também E daí fazendo outras coisas enquanto o banheiro fica demônio Música Música Meus amores, depois que eu limpei o banheiro Dei uma limpada bem boa lá, né Como vocês viram, eu comecei a passar pano Passei pano no quarto No quartinho Tirei pó de algumas coisas, não mostrei pra não ficar repetitivo Né, gente, como eu falei pra vocês Vou fazendo uma ou coisa Ou outra em cada vídeo Pra não ficar todo vídeo a mesma coisa Porque dona de casa, né, faz todo dia a mesma coisa Então eu preciso Estar sempre renovando aí os conteúdos Mas agora eu vou continuar, gente Já passei daquele lado lá Vou vir pra cá, eu passo na cozinha E daí venho aqui Até terminar Música 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 O box ficou limpinho, gente Sem nenhuma mancha Sempre estou limpinho, né Banheiro cheiroso Música 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 Eu vou comer, então eu nem mexi no fogão, mas limpei ali os armários, o chão. Aí vindo pra cá, ó. Olha o quarto, que charme, que chamego, gente. Um chamego, né, esse quarto aqui. Com essa coxa aqui linda. Esse jogo de cama, né, não é coxa. Lindo demais, o chão limpinho, olha que delícia. Pisando até descalço. E, gente, hoje de novo eu usei esse jogo de crochê que eu ganhei da minha amiga Jaque, gente. A Jaque tem um canal aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aqui também, gente, pra vocês fazerem uma visitinha pra ela. Veja só que presente lindo que ela me deu. Ela merece a visitinha de vocês. Olhando desse ângulo aqui também, gente, tá um aconchego aqui a minha casa. Tudo limpinho. Casinha em ordem, gente. Gente, descansei um pouquinho, fiz as coisas do Instagram que precisava fazer, resolver as coisas. Agora eu vou começar a fazer uma janta, gente. Mas não vou mostrar pra vocês porque é arroz e feijão e uma linguiça frita, gente. É janta muito simples, sabe? Dá até vergonha de mostrar aqui. Mas a comidinha simples que é boa, né, fofuras. E eu coloquei a chaleirinha aqui, eu achei que ficou tão bonitinha. Tirar aqui a minha garrafa. Minhas fofurinhas, eu vim encerrar esse vídeo aqui. Foi mais um vídeo de inspiração de faxina. Um vlog realmente de faxina, de limpeza da casa, né? A faxina, né, tem gente que me fala, limpar o chão não é faxina. Mas não é que seja limpar o chão necessariamente. É faxina. E sim tudo aquilo que a gente faz pra deixar a nossa casa mais limpinha, mais aconchegante. Então, foi um vídeo mais de inspiração pra você cuidar da sua casa. E, fofuras, eu retorno na segunda, tá bom? No sábado, dessa vez, não vai ter vídeo. Deixa eu contar pra vocês. Estou numa TPM terrível, terrível, terrível. Estou muito brava. Quando eu fico de TPM, eu não fico sensível, nem comilona. Às vezes, fico meio comilona, mas dessa vez, não tô. Eu fico muito brava. Muito estressada, muito nervosa. Fico intolerante. E eu não consigo fazer as coisas direito quando eu tô assim. E esses últimos vídeos que eu fiz, eu senti que não ficaram bons, sabe? Muita gente falou, não, teu vídeo tá ótimo, você é maravilhosa, não sei o que, isso aqui. Mas eu me cobro demais. E eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Então, no sábado não vai ter vídeo, gente. Mas semana que vem eu retorno com os vídeos. Eu tô arrumadinha, né? Hoje eu vou fazer trabalhos do Instagram, divulgação de empresa. Então, hoje vai ser um dia muito puxado. Então, não faço gravação desse dia. Mas amanhã eu gravo pra vocês. Hoje eu vou passar no correio pra ver se tem alguma coisinha lá. Se alguém mandou alguma coisinha pra mim. E amanhã, segunda, nós nos vemos novamente. Fiquem com Deus. Aproveitem o final de semana. Curtam o dia com a família de vocês. A gente precisa de descanso também. Pra gente produzir mais, pra gente se entregar mais. Então, a gente precisa de um momento pra parar, pra descansar. Até Deus, né? Criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então, por que a gente não vai descansar? A gente também precisa descansar. Ah, uma dúvida que teve bastante no outro vídeo lá sobre a minha religião. Gente, eu sou católica. Mas eu não sou uma pessoa assim que fica seguindo religiões. Eu acredito que Deus é um só. E nós temos que respeitar todas as religiões que existem. Então, eu sou assim. Eu, pra mim, o que vale é Deus. Mas eu fui batizada, crismada e tudo mais na igreja católica. Então, eu me considero católica, né? Mas, então, até o próximo vídeo, fofuras. Nos vemos segunda. Um beijão. Tchau. Um beijo com batom pra vocês. Um beijo com batom pra vocês.